Sonho sem poder estar contigo, me perder em teu abraço, e te olhar em meu silêncio. Sonho sem poder sequer contar-te, com a cena dos meus sonhos, que você está presente. Sonho em ter você aqui, dizer tudo o que sinto. Meu coração te procura, a solidão me devora, queria um futuro presente agora. Poder te abraçar, me perder em teu beijo, poder encontrar nos teus olhos o céu. Me dá teu sorriso, me dá tua boca, quero acreditar que por mim estás louca. E quando me deito em sonhos me acalma, que a gente se ama, de corpo e alma. Como despertarem na distância, sem teu corpo junto ao meu, amando tua fotografia. Poder nos mandar beijos com o vento, olhar a lua ao mesmo tempo, e contar um dia a mais. Sonho em ter você aqui, dizer tudo o que sinto. Meu coração te procura, a solidão me devora, queria um futuro presente agora. Poder te abraçar, me perder em teu beijo, poder encontrar nos teus olhos o céu. Me dá teu sorriso, me dá tua boca, quero acreditar que por mim estás louca. E quando me deito em sonhos me acalma, que a gente se ama, de corpo e alma. Eu não estou me a amada, isso é famoso, eu tô me a amada.